Pessoal, boa noite! Boa noite, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Infelizmente, galera, a gente não... Hoje o YouTube está com algum problema, possivelmente está com alguma atualização ou coisa do tipo, que não está aceitando ficar com aquela orientação que a gente sempre coloca, né? De deixar o celular deitado para a gente fazer a nossa live, tá? Então, por causa disso, vocês vão ver a imagem como se estivesse no Instagram, tá bom? Mas esperamos que isso se normalize logo. Mas vamos lá, isso não vai tirar o brilho da nossa live. Hoje nós trouxemos uma live aqui de uma pintura inédita, porque eu nunca tinha pintado essa flor, a peônia, tá? Me conta aí se você já pintou essa flor, quais são as expectativas de vocês para pintá-la. E aí vocês já estão vendo aqui o motivo de eu pintar peônias, né? O André fez essa coleção de barradinhos novinha lá no site, né amor? Isso aí, gente. Já estou colocando o link aqui para vocês conferirem, tá? Esses barrados aí estão incríveis. Inclusive a Angélica bateu o olho, a inspiração veio. Ela falou assim, não, vou fazer uma pintura desses barrados. Olha que lindo. Então eu fiz inspirada nessas peônias, utilizando as mesmas cores, inspirada nesse pássaro, tá? É uma coleção lindíssima, com os barrados exclusivos da loja de tecidos do Brás, tá? Todos esses paninhos da coleção vão combinar com a live de hoje. Caso vocês queiram adquirir os paninhos assim, já pronto para pintar, tecido de extrema qualidade, ó, lisinho, limpo e brilho a prêmio. Barrados lindos. Vocês podem estar indo até o site do André, o site Sonhos de Arte. O contato está aí fixado, né amor? Olha que lindo esse daqui, gente. Então qualquer um desses aqui, que vocês usarem, vai combinar super com a nossa aula de hoje, tá? Angélica, eu costuro, quero saber onde é que eu compro esses barrados para costurar. Vocês encontram na loja parceira, a loja de tecidos no Brás, tá? E lá, vocês que me seguem e acompanham aqui o meu trabalho, tem cupom de desconto, é o cupom ANGEL, tudo maiúsculo, tá? Então, quem quiser adquirir os tecidos, né, o tecido do Barradinho, a coleção de peonhas, lá na loja de tecidos no Brás, vocês vão conseguir comprar para vocês mesmos costurarem, tá? Eu vou só mudar aqui. Hoje eu mostrei aqui, gente, uma coisa bem bacana. Para não grudar a cola da tábua, não sair na pintura, essa tábua aqui é uma tábua de MDF, eu passei a cola. E aí a Márcia Sueli, que trabalha com a pintura Baby, me deu essa dica, ó, de usar um paninho, aqui é um paninho, um pedacinho de camiseta, tá? Isso aí, gente, reciclar. Isso aí, a vítima foi a camiseta. É, você coloca ele na região, no centro aqui, onde vai pegar a pintura e deixa as bordinhas, tá? Deixa essas bordinhas aqui, que é onde o tecido vai fixar, tá? E aí, como a parte que pega a pintura, que costuma vazar a tinta e grudar a cola, vai ficar em cima do tecido, a gente não vai ter esse problema. Olha o barradinho que eu escolhi para a live de hoje, gente. Diga aí, senão tá um luxo. André tá cada vez mais inspirado nesses barrados. É verdade, um mais lindo que o outro. Olha aí, a gente desce ele aqui, ó. Aí tem uma partezinha que vai pegar fora, na bordinha que a gente deixou sem o tecido, né? E aí ele vai fixar e a gente consegue pintar. Depois vocês vão ver que não vai ter o risco de tá grudando tinta e cola no tecido, tá? O que o pessoal tá comentando aí, amor? Que eu tô com essa tela louca aqui, eu tô meio perdida nesses comentários. Inclusive, pro pessoal que chegou agora, acho que é bom você falar dessa tela. Isso aí, galera. O que que acontece? O YouTube, ele hoje não quis virar a tela pra ficar aquela telona, tá? Então, pra quem tá assistindo a televisão hoje, não vai ficar tão legal. Mas, oremos pras próximas conseguirem. São problemas técnicos, né? Que a gente espera que resolva logo. Então, por causa disso, eu não vou conseguir estar de olho nos comentários. O André vai estar de olho aí, tá? Mas é como eu falei, eu tentei várias vezes. Entrei e saí de novo. Desliguei o celular. Mas, mesmo assim, ele não quis girar, né? Voltar aqui a rotação de tela. Configuração tá tudo ok. Tá? A imagem, gente. Vamos lá. A questão da imagem. Eu tô fazendo acompanhamento aqui. A imagem não tá ruim. Tá tranquila. A questão da qualidade, sobre se tá embaçada. O que que vocês têm que fazer? Toca na tela do celular. Vai na opção configuração nessa engrenagenzinha. Coloca qualidade, ó. Vai tá em automática. Você vai em avançado. E escolhe 720p. Que a imagem vai ficar boa. Olha aí o pessoal falando. Vamos que vamos. Que não pode cair a internet. Mas... Ave Maria. Não ora, né? Vamos orar pra essa internet não cair, viu, gente? Esse probleminha aí. A gente passa por cima e vamos fazer essa live aí. Vamos lá. Que hoje tem peonhas. Pessoal, recapitulando aqui. São oito horas em ponto. Oito horas e sete minutos. Vou pintar aqui no tecido limpo e brilha premium. Que eu tô sempre usando aqui com vocês. É um tecido bem bacana, tá? O acabamento é em tricoline. Quem quer comprar os planos com acabamento, tem no site do André. Quem quer comprar os tecidos pra costurar, é só ir até a loja de tecidos no braço, tá? Então, peço desculpa aí pelo transtorno da imagem. Mas é algo que não é por nossa causa. Por causa do realmente do YouTube, tá? Pessoal perguntando se não fica solto o tecido. Olha aqui. Vocês vão ver eu pintando? Porque as bordinhas, gente, tá colada, tá? E quando a gente vai passando a tinta, ele vai aderindo. É uma coisa assim. Vocês vão fazer assim? Só se vocês quiserem. Eu tô compartilhando com vocês algo que eu estou adotando. E que pro meu problema de soltar cola aqui, tem me ajudado bastante, tá? Mas aí vocês façam, testem. Eu não gosto de... Geralmente, eu não gosto de colocar muita cola, tá? Então, o tecido, quando eu vou pintar, eu já não deixo ele muito grudado, não. Por causa dessa questão de estar soltando cola e tal. Mas aí fica a critério de cada um. É porque, geralmente, o pessoal fica perguntando sobre essa questão do... Ah, professora, eu pintei, soltou cola e tal. Então, tem esse... O pessoal perguntando, esse MDF, ele tem que ser branco? Não, né? Esse que eu mostrei aqui é marrom. Ele é marrom. Tá? Não tem nada... Gente, não tem... Nada é, tem que ser. É como você tiver. Eu uso também o porcelanato, né? Que eu tava usando. É porque hoje, gente, aqui tá insuportavelmente calor. Então, a live hoje tá sendo feita aqui na minha sala. Isso aí. O pessoal tá perguntando... Esse pano, ele tem a largura, pessoal. O pano pronto de 50 centímetros, tá? Ele é cortado com 55. Isso. Galera, hein? É o seguinte... É o seguinte... Vocês vão rezar aí pra próxima live. Tá tudo ok com o YouTube. Ele deve estar atualizando. Eu tô indignada, tá? Eu vou deixar mais afastado aqui. Enquanto eu vou fazer o fundo da pintura. Depois, eu vou aproximar mais. Para que vocês vejam cada elemento, tá? Então, é isso. Quem tá chegando aí agora, seja muito bem-vindo. Nós vamos começar pela parte do fundo. No fundo, vocês já sabem, pincel pituar. Pode ser o 4, o 6, o que vocês gostarem. E eu vou começar usando o clareador e a cor verde musgo claro. Se você não tem o verde musgo claro, você pode estar usando aí... Não é que vai ficar igual, mas que dá pra combinar com a cor que eu vou usar depois, que é o CEP. Pode usar o erva doce, pode usar o verde soft. Uma dessas cores vai dar pra vocês estarem utilizando, tá? Então, pega o clareador, tira o excesso aqui no pratinho. E começa esfumando, ó. Pra ficar... Por que a gente vai usar esse clareador? Pra facilitar depois, pra vocês estarem deixando o fundo mais suave. Pra quem tem essa dificuldade em fazer o fundo e tirar as marcações, que eu faço e acaba ficando marcado. Você pode começar assim, ó. Começar passando o clareador. E aí, a gente vai trabalhar sobre o clareador ainda úmido. Tem alguma pergunta, né? Não, bem tranquilo. Pessoal, lembrando que essa é uma aula do canal, né? Aula gratuita. Aula gratuita. Aula gratuita. Segundou. Eu fiquei tão nervosa porque não ficou a tela boa que eu esqueci de falar pra vocês. Que hoje é a nossa famosa live de Segundou. Essas lives são lives gratuitas e ficam salvas no canal, tá? Então, o risco foi enviado no canal do Telegram, né? No canal do Telegram. E também mandei no grupo Legumes e Cia, que foi da última maratona. Como eu falei, quem não saiu do grupo, recebeu lá também. Mas está disponível para todos no canal do Telegram. Já é que não tem Telegram. Se você quer ter acesso aos riscos, baixa o aplicativo, tá? Galerinha, lembrando, enquanto eu estou fazendo aqui, que hoje nós abrimos uma exceção para quem não conseguiu comprar o curso Legumes e Cia na semana passada. Somente hoje, tá? Está encerrando já. Foi por 24 horas. Então, corre. E se você ainda não garantiu sua vaga, é a última chance do ano. Para o curso de legumes, né? Para o curso de legumes, tá? Ó, umedeci bem aqui. Como aqui está muito quente, eu já vou pegar aqui o verde musgo claro. Deposita a tinta aqui no pratinho e vamos começar a esfumar. Por quê? Como aqui está quente, se eu demorar muito, vai secar. E eu preciso trabalhar aqui sobre o clareador úmido. Realizando o sonho de muita gente que fica perguntando se eu não uso clareador. Olha aí, ó. A gente usa o clareador para o que realmente é o objetivo dele, para clarear. Olha só como vai suavizando quando a gente trabalha com a tinta sobre o clareador. Coração, pessoal. Você já está perguntando da orquídea, viu? Hum, você fica quieta aí. Orquídea. Eu comecei a pintar o orquídea lá, está todo mundo doido. Gente, é o seguinte. É só vocês ficarem acompanhando o meu Instagram, tá? A orquídea é um projeto futuro, tá? Soltei um pedacinho dela lá para vocês. Projetos futuros. Quem acompanha o meu Instagram, toda oportunidade que eu abro, todo curso que eu abro novo, está sabendo, né? É só aguardar. Ó, um pouquinho a tinta e vem esfumando. Eu amo pintar flores. Tem muita gente que fala, ah, professora, pinta isso, eu pinto aquilo. Só que assim, e eu realmente falo. Tem coisas que eu não gosto de pintar e eu não pinto. Eu acho que a pintura, gente, a gente não pode fazer aqui só porque ela tem que fazer. Até por isso que eu parei de fazer encomenda há muito tempo. Muito tempo que eu não faço encomenda. Por quê? Porque eu quero pintar algo que eu realmente gosto, que eu tenha prazer, porque ali eu vou dar toda a minha dedicação, né? Ó, eu vim com o verde-música em toda essa parte, eu vou lavar o pincel. Eu tô vendo o pessoal aí chorando que tá passando frio, né? Aqui a gente tá abafado, né? Porque choveu. Muito abafado. Tava bem quente aí, choveu. A primeira chuva pós-seca veio, gente, hoje. Então assim, depois de meses sem chuva, que a gente atravessa um inverno seco, choveu. Então, vem aquele cheiro maravilhoso, né? De terra molhada. Mas tá super abafado. Ó, vem aqui com clareador seguindo toda a parte do fundo. Aqui na nossa região de Minas, que é extremo norte, gente, nós, como o André falou aí, desde março, desde março, que nós viemos pra cá e não choveu. Nós viemos pra cá início de março e não tinha chovido mais. Então a última chuva foi em março. Tinha chovido naqueles dias e não choveu mais, porque fica esses meses todos aí de seca. É o inverno, é totalmente seco, poeira. E aí hoje, tentou tanto, hoje amanheceu extremamente calor. E aí hoje deu uma chuvada agora à tarde. Mas aí como tá muito quente, né? Tava muito quente e continua. Aí abafou. Mas agora, pelo menos, já deu a melhorada na umidade. Porque a umidade do ar tava bem baixa esses dias. Mas é que não tem dificuldade, né, galera? Só vir esfumando. Gente, eu tô indignada com essa tela do YouTube, sabe? Hoje ele não tá indo com a nossa cara. Mas eu sou... Vocês sabem, né? Que pra mim não entrar ao vivo aqui nas nossas lives, só se realmente não tiver jeito. Tá? Olha só. Vem aqui. Eu só espero em Deus que a semana que vem ele esteja bom. Que não seja atualização pra ficar assim pra sempre, né, amor? Não, acredito que não. Isso aí deve ser alguma coisa provisória. Um erro sistêmico. Pessoal, vocês estão ouvindo a gente bem? Isso aí. Comenta aí se vocês estão vendo bem. É, retornem pra gente. Ouvindo bem. Se não estiver vendo bem, vai lá em configurações, qualidade de imagem e altera. Que eu retorno aqui de imagem, tá muito bom. Ó, agora a gente vai lá com o nosso amigo verde muso, claro. Tira o excesso de tinta no pincel. E vem colocando a tinta aos poucos, próximo ao desenho. Pra depois vir esfumando sobre o verde muso, sobre o clareador. Que ele vai ficando bem suave, tá? E calmem que já, já eu aproximo a imagem. Vocês não vão ficar vendo assim de longe. Olha aí, pessoal. Tem gente que apertou no quadradinho. Que tem um quadradinho na tela. Não, aí abre. A imagem ficou grande. Isso. Se você clicar em abrir a imagem, ela abre. Só que ela não vai ficar... Com o chat aparecendo. É, mas ela não vai ficar na horizontal. Porque o legal é quando ela fica na horizontal. Então, quando a tela tá assim, ela vai poder ser vista só na vertical. Entendeu? Na televisão mesmo. Quem assiste pela televisão vai ver assim. Uma faixa preta de um lado e do outro e ela no meio. E é isso que me irrita. Ó, vem aqui. Entre as canelinhas de sabiado, passarinho. Me perguntaram que pássaro é esse. Eu não sei, gente. Também não faço ideia. Eu sou da rosta. Então, a gente brincava muito passarinho. Pilotar. Não matava, não. Viu que eu não acertava? Fiquem tranquilos. Eu tenho dor. Mas, assim... Eu não sou muito aquela pessoa que sabe. Ah, isso aqui é tal coisa. Não sei, não. Não conheço o nome, não. Viu? Mal, mal os papagaios, né? Que é que é comum. Vem esfumando. Cuidadosamente. Eu tô sem chat, viu, amor? Tá. Pode deixar que eu tô de olho aqui. Porque se eu colocar o chat, eu não vejo a imagem. É bem pequenininha. Se precisar, vocês podem estar pegando mais um pouquinho de clareador, tá? Pra ajudar a esfumar. Gente, eu confesso que foi a primeira vez na minha vida que eu pintei peonhas. Eu já conheci. Diferente de muita gente. Eu recebi muito direct. De pessoas que falaram que não sabiam que flor era essa. Que não conheciam as peonhas. Eu conhecia, mas eu nunca tinha pintado. Fui pesquisar aqui agora e escrevi begonha. Não. Existe a begonha e existe a peonha. Essa daqui é peonha. Nossa. Diferente, né? E o significado dela é muito bonito. Inclusive, nos barradinhos, tem escrito as frases peonha do campo. Peonha significa prosperidade, riqueza, boa sorte. Achei muito bacana essa ideia dos barradinhos. Vou pegar um pincelzinho chato. Peguei aqui o C523 que eu já tava usando. Tamanho 8, tá? E com a cor verde, musgo claro, continuando o fundo. Eu vou preencher esses espacinhos aqui. O pincel pintuado não alcança, tá? A gente é muito chato. Não vê os comentários de vocês. Não dá no celular aí, amor. Abre aí a live pra mim do seu celular que eu vou... Aqui também tem um espacinho do fundo. Dá pra vocês irem preenchendo. Deixa eu aproveitar que hoje é dia 28 de agosto de 2023. Que vai ter gente que vai ver essa live bem lá na frente. E ontem, gente, dia 27, nós chegamos a marca lá no Instagram de 120 mil seguidores, gente. Muito feliz com a nossa família só crescendo. E aproveito pra agradecer aqui a todos vocês que me acompanham nas redes sociais. Aqui no canal já somos quase 37 mil inscritos. Então a gente fica muito feliz com o apoio, com o carinho de vocês. Ó, todo o espacinho do fundo eu vou preenchendo com o cantinho do pincel. E lembrando que se você ainda não curtiu essa live, que o pessoal tinha curtido a outra, né? E aí a outra não deu certo? Não curtiram essa ainda? Clica aí no joinha, curta a live. Vamos engajar no canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Que toda semana a gente faz aqui uma live gratuita. E isso ajuda muito, né? Quem não tem condição de comprar curso, pode estar acompanhando aqui e consumindo esse conteúdo gratuito. Tá bom? Vamos lá. Agora a gente vai pra parte da cor mais escura, que é o sépia, tá? Então pega aqui o sépia um pouquinho. Eu lavei o pincel pra tirar o excesso de tinta, o pincelzinho que tuar. O sépia, gente, a gente vai trabalhar com pouquíssima tinta. Olha aí, a Ana Vieira comentando. Ela viu a feira que você trouxe da casa da sua mãe. Você viu, Ana. Ontem eu passei o final de semana com o André. A gente passou o final de semana descansando lá na roça, na casa da minha mãe, né? Na casa, aqui na roça é pé de meio. Mas é porque nós já estamos no interior. A cidade é no interior. Se eu falar que é no interior, as pessoas não vão entender. Lá no sítio da minha mãe, vamos falar isso. E toda vez que a gente vende lá é desse jeito, viu, Ana? Ela faz um monte de caixa, laranja, banana, biscoito. E até a janta ela faz a gente trazer. E aí de mim que não trazer. E claro que eu não vou dispensar, né? Porque só coisa gostosa. Ó, vem nos cantinhos com a sujeirinha do sépia. Tô depositando porque meu pincel tá com uma quantidadezinha até razoável de tinta. Então eu venho depositando aqui, ó. Quando eu vejo que o pincel já está praticamente sem tinta, eu vou esfumando, tá bom? Ó, volta e esfuma. Porque como a gente passou o clareador, aqui ainda tá bem úmido. Então dá pra esfumar bem. E tá chegando agora, seja muito, muito bem-vindo, tá? Já chega aí deixando joinha pra gente. É, hoje tá mais úmido, então não seca rápido a tinta, né? Não seca tanto, né? A umidade aqui acho que vai demorar um tempo pra ser restaurada. Gente, tava muito seco, muito, muito seco o ar. Olha, a Renê tá falando que gostou daquelas bananas gordinhas. Qual é? Eu não sei o nome dela, Renê. Meu avô que achou uma muda e pega aí pra ver. Elas são gigantes. E é uma delícia. Ó, vem ensombreando aqui. A gente ter... Quando os pais da gente moram na roça, é maravilhoso, né? Que a gente quer dar uma descansada. Ó a banana gordinha, gente. Ó, ó aqui na minha mão pra vocês verem. Ela é bem gordinha. Ela tem um apelido que eu esqueci. Você lembra que meu pai falou o apelido dela? Não. É... Rasga a boca? Estica a boca? É uma coisa assim, porque ela... Estica a boca. Parece que é estica a boca o apelido dela, porque a pessoa tem que esticar bem a boca pra conseguir comer. Ó, vem esfumando bem. Ó, vem esfumando bem. Ó, em Manaus... Manaus choveu. Tava tendo sol. Manaus geralmente diz que chove todo dia. Não chove, não? Eu achei que Manaus chovia todo dia, colega. Ó, esfumei aqui bem... Vocês viram que eu esfumei o sépia? Bem suave, tá? Ela não é banana maçã, gente. Ela é bem gigante. Ela é bem... Ó, ó pra vocês terem ideia aqui, ó. A banana maçã, ela é pequenininha assim, só que a banana maçã, ela é menor. Essa daqui, ela é gigante. Ela parece aquela... Não sei se vocês conhecem, uma banana roxa. Só que a banana roxa, ela é dentro da polpa, ela é bem amarelinha. Vamos voltar com o nosso pincelzinho. Chato. Tamanho 8, ó. Cantinho de pincel. Eu venho aqui nos cantinhos, nos quartos internos, sombreando. Ai, meu Deus. Esses comentários, gente. Eu tô lendo os comentários, viu? Ih, tá falando putaria já? Fica escrevendo coisa aí. Vocês cuidados, gente, ó. Essa live, a live foi a minha, tá? E o horário ainda é horário nobre. Tem putaria nos comentários. Ó, tem umas senhorinhas aqui nessa live. De vez em quando solta umas, viu? Tô de olho em vocês, viu? Cantinho de pincel. E vem, ó. Mas ele tá falando que lá em Curitiba tá gelado, amor. Nossa, eu imagino. No sul, pelo jeito, tá bem gelado mesmo. São Paulo também. Meus parentes falaram que está bem frio. Cantinho de pincel vem sombreando. Ó, a Val conhece a banana roxa. A banana roxa é maravilhosa. Só que ela demora tanto dar que se tiver um desejo na gravidez e for depender da banana roxa, que tá madura, tá lascada. Tô querendo enfrentar o frio do sul, não, viu, gente? Por mais que aqui tá calor, a gente tá... Tomou banho o dia inteiro, né, amor? Vai refrescando. Agora o frio não tem agasalho aqui tanto. Ó, vem fazendo os cantinhos pra ficar aquele fundo bem perfeito. Carla, deve ser maçã mesmo. Não é, Carla. A gente, nós também temos lá na chácara a banana maçã. É totalmente diferente. Principalmente o sabor. O sabor, ele é bem diferente da banana maçã. Nós temos lá na roxa diversos tipos de banana. Essa aí, ó, chegou recente. Essa variedade. Ela chegou, foi recente que ela chegou lá pra... Eu acho que foi o primeiro cacho que deu. Olha, a Suelita pediu pra agradecer você, porque ela só conseguiu comprar o curso hoje. Agradecer porque abriu novamente. Eu falei, gente, o que acontece? Pessoal me procurou muito depois que fechou as inscrições. Muita gente, ah, o salário não saiu naquela dia, o cartão não tinha virado e tal. E aí eu conversei com o Meike e por quê? Porque esse ano a gente não tem como abrir mais uma turma pra ele, porque tem outros cursos daqui até o final do ano que tá na fila aí pra que a gente abra mais uma turma. E como é eu sozinha, não dá pra abrir várias turmas ao mesmo tempo, porque quem me acompanha sabe, quem é aluno sabe. Eu que atendo cada aluno. Então eu preciso ter um número limitado, né? E aí a gente pegou e abriu essa oportunidade só hoje. E pra quem tem interesse, pessoal, eu deixei o link no comentário fixado em azul acima de todos, tá? Isso aí. Quem quiser comprar o curso de legumes é só hoje, gente. E agora esse ano, realmente, eu não tô de brincadeira. Não é marketing, tá? É realmente somente hoje que vocês podem, né? Abriu de manhã, amanhã de manhãzinha fecha e não tem como entrar mais. Então, Angélica, meu dinheiro ainda sai dia 30. Emite um boleto que ele sai com o dia de vencimento. E aí vai dar pra vocês estarem pagando até o... Se pagar até o vencimento, vocês conseguem estar vendo. Tá dando pra ver aí bem, amor? Eu tô vendo bem. Certo. Então, só esperar aqui que eu tô aproximando, gente. Que nós vamos fazer as folhas, tá? Que eu falei com vocês que nós íamos aproximar, tá? Pra quem não estiver vendo bem, tiver os comentários na tela, é só vocês desativarem o chat aí pra vocês, tá? Ó, as folhinhas são folhinhas tradicionais. Porém, a gente vai usar... Eu vou usar o verde grama. Eu acho que eu coloquei verde grama, tá? Eu vou usar o verde grama. Se vocês não tiverem o verde grama, usa o verde que vocês tiverem aí, tá? Ó, qualquer pincel que vocês gostem de trabalhar. Vou pegar aqui o 12, porque ele é mais rápido. 12 ou 14 pra preencher. Qualquer pincel que vocês gostarem de usar para preenchimento, tá? Ó, vai pegando a tinta aos pouquinhos e vem preenchendo as folhinhas. Gente, eu soube a raiva que todo esse YouTube ter feito isso hoje. Vou ficar alegre, porque senão ele... Na outra ele vai que ele continua, né? Mas vai dar certo. Tá dando certo. Vai dar certo. É só preencher. Vou pegar um pincelzinho menor. Tava olhando aqui, tem peônia rosa, peônia branca. Tem peônia matizada. Tem peônia de várias cores. E eu acho legal dela que elas parecem até umas rosas, né? Chega a parecer umas rosas, mas são cheinhas dessas camadinhas de pétalas. Ela é meio fechada. Ela não abre assim como as pétalas da rosa, né amor? Não, ela fica fechadinha, né? Acho ela bem charmosa. Já vou preenchendo aqui essas duas folhinhas. A gente adianta e fazê-las tudo de uma vez, tá? Olha só. Sejam todos bem-vindos. Casa cheia, é sempre um prazer receber vocês aqui na nossa live segundo, tá? Quem tá chegando aí agora, uma boa noite. Já chega deixando o seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Se inscreva, pessoal. Gente, essa live é a live segundo, da segunda-feira. Então essa live fica disponível, né? Live gratuita. Isso aí, presente pra você, gente. Ó, verde grama na base que eu usei. E vai agora a sombra com o sépia. Risquinho central. Estou com o pincel C543, tamanho... Esse é o tamanho 12 da Castelo, tá? Vamos fazer a sombra de dentro para fora com o sépia. E de fora para dentro. Angélica, eu não sei fazer essa folha. Depois que terminar a live, você vai ir no canal. E vai pesquisar. Vai na playlist. Tem a playlist de treinos. Vai ter o treino passo a passo dessas folhinhas para vocês aprenderem. Isso aí, gente. Vai lá que vocês aprendem. Eu aprendi a fazer folhinha, tá? Pois é. Só não dei segmento, sequência, mas aprendi. A costura te ganhou. Eu vou deixar... Vou lavar o pincel para tirar o excesso de tinta. E aí eu vou pegar o verde pântano. E sobre o sépia a gente reforça com o verde pântano. Esses projetos de segundo, pessoal, olha só. São projetos que ficam gratuitos aqui no canal. E são projetos que eu tenho certeza que vocês vão vender muito, tá? Eu não faço projetinhos, só projetinhos básicos. Eu trago projetinhos que eu tenho absoluta certeza que vocês vão vender. Porque os clientes gostam. O cliente gosta desse tipo de pintura, tá? Ó. Agora a gente vai pegar o erva doce ou verde soft e ilumina. Contrário à sombra, você vem iluminando. De dentro para fora e de fora para dentro. Para que a imagem está embaçada, você clica na tela. Vai aparecer a engrenagemzinha de configuração. Toca nela. Vai em qualidade. Seleciona a avançada e vai em 720p. Que a qualidade melhora, tá bom? A gente tem retorno aqui da imagem. A única coisa da imagem que eu estou reclamando é só porque está na vertical. Não quis ficar na horizontal. Mas em termos de qualidade está ótimo. Risco está no Telegram, Rose. Gente, é uma coisa assim. Vocês que acompanham as lives aqui todo dia. Tem gente que está aqui toda semana e toda semana pergunta a mesma coisa. Quando é live do YouTube, é live segundo. Não precisa nem perguntar. O risco está no canal do Telegram, tá? E eu mandei o risco lá desde sexta-feira. Eu saí para ir para a roça para descansar e já deixei o risco para vocês sexta-feira, tá? Então, tudo que é do YouTube, tudo que é gratuito, o risco fica no canal do Telegram. Ele foi criado para esse fim. Aqui nós temos uma folhinha, gente, virada, tá? Dobradinha. Então, para quem nunca pintou uma folhinha virada, eis a oportunidade. Preenche ela assim como eu fiz. Lavei o pincel, tirei o excesso. Pega aqui o sépia. Faz aqui essa marquinha desse lado, ó. O curso de pétalas, esse ano, que eu tenho aberto agora, o Pétalas Livres para Iniciantes. Que ele vai do básico ao avançado. E você vem puxando o sépia, ó, no formato da folhinha, ó. Meio curvadinho. Agora, o Pétalas Livres 2.0, eu não sei. Eu não sei se a gente vai abrir ele ainda esse ano, viu? Não vou te dar certeza. Eu não tenho essa informação. Vera não achou o risco. Então, não olhou, Vera? Se você entrar no canal do Telegram, o link tá aí nos comentários, né, amor? Isso aí. Eu vou colocar aqui nos comentários para vocês. Lá você vai achar esse risco e mais um monte de riscos, né? Isso aí. É só olhar com atenção, gente. Vocês entram no canal, vocês não olham nem as mensagens? Ó, vem com o verde pâncer e reforça. Se entrou... Só que aí tem gente... Deixa eu falar um negócio aqui. Tem gente que baixa o Telegram. Como tem o meu número pessoal, vai lá e acha que é no meu número pessoal que tem o risco. O risco, gente, é dentro do canal. Quando que você acessa o canal? Clicando no link que o André manda a todo momento aí nos comentários, tá bom? Então, estejam sempre atentos às informações que a gente passa, tá? Ó, com o erva doce, que é a cor de luz, você vem do lado contrário que nós colocamos a sombra. Puxando, ó, iluminando. E aí, quando vocês chegam dentro do canal, nesse link que a André mandou aí, assistam o vídeo que tá lá fixado. O vídeo que eu deixei lá fixado pra vocês... É... Explica como que vocês acham todos os riscos lá no canal, nos arquivos. Ó, vamos preencher a outra folhinha com o verde grama que eu estou utilizando aqui. Ó. Nossa, fez calor. Tentou, né? Quando para o ventinho, aí vem o calorão. Hum. E agora começam a vir os bichinhos que gostam de chuva, começam a aparecer, né? As mariposas. Que não vem os potó. Os besourinhos. Gente, teve uma... O ano era 2018. 18. O ano era 2018. Eu fiz cirurgia de joelho e estava de cama, de repouso. Bem nesse mês de novembro. E a cidade aqui, ela foi invadida por um besouro que a gente apelida de potó. Eu não sei o nome dele. É um tipo de cerveja? Não, né? Não, é um besouro mesmo. É um besouro mesmo. Ele solta um líquido como defesa dele. É um líquido. É um ácido. Ele queima. Então, se ele encosta na gente, ele... É como se fosse um xixi. É um besouro azulado. O fedor dele é insuportável. E a minha cidade, gente, pegava de caminhão. Era um negócio de doido, viu? Foi uma infestação. Ó, com o sépia, marca aqui o centro da folhinha. Puxo de dentro para fora. Pincel C523, tamanho 12. Perguntinha aqui, ó. Da colega. Ela perguntou se todos os riscos que você disponibiliza, se eles já estão no tamanho certo para imprimir. Prontos para impressão no tamanho A4. Se você quiser pintar do tamanho que eu uso, é só imprimir no tamanho A4 e juntar as duas páginas. Esse aqui está em duas páginas. Reforça aqui com o verde pântano. Lava o pincel. E vamos lá com o erva doce. Tá? Tá? Marca aqui e vem puxando, marcando as nervurinhas, né? Elas vão destacar bem depois do retoque. Quando a gente retoca, aí sim, ela dá aquele destaque. Como assim, Simone? 4 graus. E o pior é que eu sei muito bem o que é isso, né, amor? Acordar de manhã e estar 4 graus é terrível. 1 grau. Terrível. Congelante, literalmente. Egli, como você faz para melhorar a imagem? Presta atenção, Egli. Toca na tela do celular. Deixa eu ver se eu volto aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, ó. Ó, a imagem está embaçada. Deixa aparecer ali para mim o retorno. A imagem está embaçada. Você toca na tela. Vai nessa engrenagenzinha aqui, ó, que aparece. Clique em qualidade. Aí você vai em avançado. Seleciona 720p, que a imagem automaticamente vai melhorar, tá? Espera um pouquinho que ela atualiza. E aí, ó, tá vendo? Ó, já melhorou. Então, faça isso quando você quiser. Se você não vê esse comentário, Egli, você vai ver, viu? Continua aqui. Para quem chegou agora, estou preenchendo as folhas com a cor verde grama. Galerinha, quem ainda não segue o Instagram do André, tem o link aí, amor? Tem o link que eu vou mandar aqui para vocês. O Instagram da nossa loja, que já atingiu 2 mil seguidores, né? Isso, 2 mil e 5, gente, ó. Olha só. Semana passada, vocês fizeram força tarefa aqui. Ajudaram a loja do André, que sonhou de arte, a bater 2 mil seguidores lá no Instagram. Foi ao vivo, vasso. E aí, quem ainda não segue, dá esse apoio moral lá para o André. Segue o Instagram dele. Só cresce. Ele está sempre postando panos bonitos. Tudo que ele lança na loja de coleção, como essa coleção de peônios aqui, maravilhosa. Lá no Instagram é postado em primeira mão, tá? Tem gente que já está quase recebendo as peônios para pintar essa aula, né, amor? Isso aí, já foi postado para muita gente. Ó, preenchi aqui com o verde grama. Lavei o pincel para tirar o excesso de tinta. Vou pegar o sépia e venho aqui, ó. Risquei o central. Puxo de dentro para fora. E de fora para dentro. Desse jeito. Olha só. Olha só. Já criando a primeira parte da sombra, da profundidade aqui, da nossa folhinha. Vou limpar o pincel para tirar o excesso de tinta. E vem com o verde pântano. Muita gente não conhece, Sônia. A peônia, mas é só você dar um Google. Você pode conhecer, tá? A gente não está criando ela, não. Eu também, pessoalmente, eu nunca vi. Não, eu também nunca vi pessoalmente, mas eu já conhecia. Mas acabei de... Eu fiz a pesquisa hoje e vi muita coisa sobre peônia. Tem peônia azul, rosa, igual eu já falei, né? Branca. Muito bonita mesmo. Lava o pincel, vem com erva doce e iluminante. Como eu sempre gostei de pintar flores, então eu pesquiso muito flores, tipos de flores, então eu conheci assim a peônia. Outra flor que eu ainda não pintei, mas que em breve eu vou pintar, é a magnólia, que eu também acho linda a magnólia. Magnólia estava na outra coleção que o André lançou de barrada e foi um sucesso estrangoso. Olha aqui. Ó, primeira fase das folhas, a gente está ok. Agora a gente já vai para a parte do... Eu acho... Eu vou fazer logo a magnólia, depois a gente faz os galhinhos, que para os galhinhos eu tenho que abrir a imagem. A peônia. A magnólia, gente. Olha aí, ó. Peônia. Nós estamos pintando hoje peônias. Eu estou trocando já aqui. Vou movimentar aqui a minha câmera. Aproximar aqui. A gente vai começar nas peônias. Hibisco você já pintou, né? Está lá no canal do YouTube? Tem treininho de hibisco aí. Tem no curso Toalhas que vendem. Futuramente também está nos planos. Gente, é assim, galera. É que eu sou uma toia, muita coisa para fazer. Além dos cursos, sempre que eu tenho um tempinho, eu produzo as aulas gratuitas aqui. Se vocês me acompanham, vocês não perdem nada. Fiquem de olho que é só coisa boa que sai para vocês aqui. Pessoal, a base dessa magnólia, que é mais na cor branca, vai ser na cor areia, tá? Então, nós vamos fazer a base dela na cor areia. Só esse meinho. Então, deixa eu observar aqui. Esse meinho dela aqui, ó. Que a gente vai deixar sem preencher nesse momento. Eu vou até pegar o pincel pequeno, tamanho 10, C523. E já venho com a areia, ó. Deixando esse espacinho aqui do centro. A gente não corre o risco de preencher ele sem querer, né? Então, vamos já isolar ele aqui. E nós vamos fazer uma coisa que muita gente tem medo, que é tacar a tinta. Mas é tão libertador, gente. É por isso que eu criei aquela metodologia de pintar as rosas de pétalas livres. Por quê? Eu não tenho paciência para ficar pintando pétala por pétalas. Então, eu já taco tinta em tudo. Só que é importante, nisso aqui, que vocês façam um risco que dê para enxergar. Não façam um risco tão forte, senão você não consegue cobrir. Mas façam um risco que vocês consigam enxergar. Aqui eu fiz com a canetinha fantasminha. Porque depois que secar, que passa ferro, ela vai sumir, tá? Caso fique alguma marquinha. Respondendo a perguntinha do pessoal aqui. Angel, você tem algum curso só de flores? Só de flores? É. Ah, muitos? Ó, vamos lá. O curso é Manual das Pétalas Livres Iniciantes, que está com vagas abertas. Ele sempre está aberto. Ele tem focado em projetos que todos eles têm rosas, as rosas de pétalas livres. E nele eu ensino do zero. Você tem a parte de treino, que você treina cada parte da rosa separada. Até você aprender, para depois ir para as mais de 16 aulas que tem lá. Tem o curso de toalhas, toalhas que vendem. Gente, esse curso, ele é R$ 97,00, as toalhas que vendem. E ele tem 18 projetos com videoaula para toalhas de banho e rosto. Nesses projetos, tem muitos projetos de rosas. Rosas com margaridas, rosas com hortências. Tem lírios. Tem dois tipos de lírios lá dentro. Tem hibisco. Tem tulipa. Tem copo de leite. Então, é um curso bem variado. E quem tiver interesse, só me chamar no WhatsApp, que eu mando para vocês conhecerem os projetos. Esses são os de flores que eu tenho aberto no momento. Muitas ideias futuras que vão surgir para vocês. Isso aí. Laurinda Cardoso. Laurinda, hoje o YouTube teve um probleminha técnico aí. E não conseguiu virar a tela para a posição certa. Por isso que a gente está transmitindo dessa forma. Na vertical. Probleminha no YouTube mesmo, viu galera? Renê está falando que tem uma vizinha de 107 anos que está mandando um abraço para mim. Um beijo para a sua vizinha com toda essa vitalidade e inspiração para nós. Ó, galerinha, eu vou pegar o pincelzinho tamanho 6, C522 da Castel. E eu vou vir com o sépia. Preenchendo aqui, ó. Essa partezinha aqui do miolinho que eu falei que não ia preencher com areia, tá? Lúcia Meira, eu não pintei sempre vivo ainda. Tão lindas, né? Olha aqui. Pronto. E aí, gente, nós vamos começar a sombrear com o sépia, tá? Vocês não vão estar enxergando direitinho o risco daí. Mas aqui está dando para ver bem. E em casa também é importante que vocês vejam, tá? Ó, cantinho de pincel. Estou com o pincel C522 tamanho 6 da Castelo. Nós vamos vir observando onde há sobreposição de pétal. Ó, onde tem uma pétala embaixo da outra, você vem com uma isca do sépia, como eu fiz aqui, colocando essa sombra. Então, ela é uma série de pétalas, uma embaixo da outra, uma sobre a outra. E tem várias dobrinhas, tá vendo? Então, onde está embaixo da outra pétala e onde tem dobrinha, você vai vir com o sépia sombreando, tá? Dessa maneira aqui. O que você tem que tomar cuidado, gente? Com a quantidade de sépia. Por quê? Sépia é uma cor escura. Se você errar a mão, ela vai ficar muito pesada, tá? Ó, vem do ladinho de fora aqui. Também dá uma leve sombreadinha. E sempre suavizando, esfumando para ficar bem... Olha, a Geise perguntou se aceita cartão de crédito no curso de toalhas. Todos os meus cursos, pessoal, tem a opção de vocês parcelarem pela Hotmart, tá? Eles parcelam, sim, até 12 vezes. Aí, vocês simulam na hora, porque quando passa o cartão, sempre tem aquela acréscimo que vocês conseguem ver, tá? Pequena acréscimo da maquininha. Mas quando vocês vão fazer a compra, antes de comprar, já aparece. Ó, o cantinho de pincel. Vem com o sépia. Só perguntando, coração, se dá para substituir o areia por marfim. Pode, vai ficar bonito também. Marfim é lindo. Ó, vem marcando aqui também. É só observar, gente. Se fizer com calma, vocês conseguem observar tranquilamente. O YouTube também está com erro nos comentários. É só colocar em repetir que ele volta. É isso que aparece? Não, ele está. À vez de colocar figurinha, ele está escrevendo a figurinha. Ah, então o YouTube realmente está passando por atualização. Bater a mão, ele está colocando... Está o código da programação. É, o YouTube está atualizando. Quando ele está assim, ele está atualizando, gente. Quando ele está com esses errinhos. Ó, vem marcando a sombrinha, separando as pétalas. Onde muita gente erra, galera, é a falta de paciência. De não parar e observar o desenho. Antes de você pintar, tem que observar o desenho. Tem que parar, tem que fazer um estudo acerca do desenho. Para você já identificar o que está por baixo, o que está por cima. Onde tem aqui uma profundidade. Onde vai ter um volume. Tá? Essa flor se chama peúnia. Ela é assim, cheia de pétalas e bem fechadinha. Aqui já vamos colocar uma sombrinha. Na parte que está embaixo da outra peúnia. Sabe a isca que eu sempre falo aqui? Aqui é uma isca de tinta no cantinho do pincel. Olha, a Marta está tentando comprar o curso e está com dificuldade. Marta, estou deixando nos comentários o WhatsApp da Angélica. Manda mensagem para ela, tá? Depois da live, ela ajuda você. Só tem hoje. Já manda lá sim. Quero comprar o curso e não estou conseguindo. Já pode pular o boa noite, né? Não consegui ver, porque tem... Coloca e esfuma, tá? Se você não esfumar, vai ficar marcado. Não fica legal. Vamos aqui dar uma observada. Tem essa pétala aqui. Olha essa grandona. Vamos fazer a sombrinha embaixo dela. Para que ela destaque. Essa flor tem aqui no Brasil? Acredito que tem, né? Tem essa flor. Nas floriculturas. Mas ela não é brasileira, não. Nos viveiros. Essas plantas, geralmente, que não são originárias do Brasil, são plantas mais difíceis de cultivar. Então, acaba que, às vezes, você não conhece, porque não é algo normal no jardim, né? Mas acredito que em floriculturas você encontra. Marca um pouquinho do sepe aqui, ó. E vai esfumando, afastando da borda, tá? Deixa a bordinha aqui. E vai esfumando aqui mais ao centro da pétala, tá? Dessa forma aqui. Tá? Prontinho de pincel. Alguém comentou aqui que eu fazendo é fácil. Mas é porque eu tenho prática. E você praticar também vai ser super fácil para vocês fazerem, tá? Eu postei lá no meu Instagram ontem as minhas pinturas, porque minha avó, gente, comprava as minhas peças de quando eu estava começando. E aí, eu mais um André, fomos na casa dela e eu pedi a ela, ela me mostrou, estava lá. Eu tirei foto e trouxe para mostrar para vocês. Eu postei lá no Instagram e está salvo no destaque. Por quê? Muita gente acha que a gente já começou assim, né? Não. Eu também passei pelo doloroso processo do aprender. É sofrido. É você querer um resultado... Treinando, buscando evoluir, tá? Pegar uma vez na vida, pega a pintura uma vez na vida, aí não aprende, tá? Você tem que ter uma dedicação. Eu sei que a vida é corrida, mas nem que for uma vezinha por semana, gente. Pega ali, nem que for para fazer um treininho de folha. Ó, aqui tem uma dobrinha, a gente vai identificando isso e vem aqui fazendo a sombrinha embaixo dela. Tá vendo? E já esfumando. É verdade. Tem que passar pelo processo, né? Isso aí. Depois, tudo que você está começando, ele é difícil, tá? Eu, no início, quebrei a cabeça para me fazer essa peonha, porque é a primeira vez que eu fui pintar. Para montar o projeto para vocês. Mas hoje eu sei assim. Pode ser que a primeira não vai sair. Pode ser que já sai de primeira. E pode ser que eu vou ter que ficar, fazer várias vezes para conseguir o resultado bacana. Então, tudo é um processo. Vai marcando a sombra embaixo das pétalas. E vai assim. Pessoal, reforçando para vocês, caso alguém tenha interesse, eu vi aqui, subiu um comentário. Caso alguém tenha interesse e tenha dificuldade de adquirir o curso, de comprar, de saber, manda mensagem para a Andy. Eu estou deixando nos comentários o WhatsApp dela. Então, vai lá, manda mensagem. Já chega já, colocando tudo que vocês querem. Já chega, claro, o objetivo. Querendo comprar tal curso, estou com dificuldade. Que eu vou tirar a dúvida para vocês. Fiquem tranquilos. Não conseguir atender todo mundo hoje, amanhã eu respondo. Também tem uma marquinha, uma sobreposição de pétalas. Olha aí, ela já vai se formando. Ela é assim, fechadinha nisso. Se vocês pesquisarem, ela é exatamente assim. Esse monte de pétalinha amontoada. Dou uma reforçadinha aqui no sete e no centro. E aí, galera, eu vou pegar... Primeiro eu vou pegar um pincelzinho pituá. C55800 e a tinta branca, tá? Nossa, que calor, gente. Tá complicado. Pego aqui a tinta branca e eu vou vir aqui, ó. Dando uma iluminada. Ainda não é na bordinha. Um pouquinho de tinta branca, dou uma iluminada na parte mais clarinha. Pra dar mais volume, ó. Nós colocamos a sombra e ficou essa parte que tem mais volume, né? A gente vem um pouquinho do branco, dando essa iluminada. Nossa, eu não conheço. Tem a flor com meu nome, gente? É isso mesmo? Que eu ouvi aí nos comentários? Tem alguma flor que chama Angélica? Ou eu entendi mal? Ó, vem iluminando. Eu conheço uma frutinha. E tem no mato. E chama Angélica. Não chama, né, gente? É apelidada. Ó, onde cabe o pincelzinho pituá, eu dou essa iluminadinha pra criar um volume. E depois eu pego o pincelzinho mais delicado, né? Eu vou pegar o C543, tamanho 8, pra fazer o detalhe. Olha aqui. Acabei de encontrar a peônia gigante. Ó, a pessoa tá falando que tem uma flor com o meu nome, amor. O seu nome? Meu nome, agora eu quero. Angélica? Uhum. Ó, cantinho de pincel com branco C543. Esse é o tamanho 8. Eu venho fazendo aqui as dobrinhas dessa peônia e sempre esfumando. Faz a dobrinha e esfuma. Vou de táxi, você sabe. Minas, né? Tem a música da Angélica, tem a flor da Angélica. Oxe, Maria, eu tô muito importante. E tem eu, a Angélica. Olha aqui. Vem com o cuidadinho, ó. Vou até lavar pra gente trabalhar mais com o cantinho do pincel. Agora eu quero que vocês me mandem foto aí, ó. Manda foto pra mim da flor Angélica, que eu tô curiosa. Lá no Instagram, ou no... Vocês me mandem foto da Angélica. Vem com o cantinho de pincel, ó. Iluminando essas bordinhas da nossa peônia. Olha, a Regina Ferreira disse que foram as flores do buquê de casamento dela. Angélica ou peônia? Angélica. Gente. Agora eu vou casar de novo só pra fazer um buquê. Ó, o cantinho de pincel. Vem aqui na bordinha. Iluminando. Ainda não vai dar aquele destaque, tá, galera? Depois que seca aqui, vai dar aquele tchan. Sempre esfumando bem. Isso aí, ó. A Almerinda. Galerinha, quem compra curso meu e tem dificuldade em acessar, me chama no WhatsApp. O André tá colocando aí, vai colocar mais uma vez o link do meu WhatsApp. Quem comprar qualquer curso meu e tem dificuldade de acesso, manda mensagem lá. De segunda a sexta-feira, de nove às dezoito horas, eu tô lá sempre de olho atendendo vocês, auxiliando no que for preciso, tá? Só passa dificuldade quem não me procura. Olha, a Renê falou que tem renovação de casamento. Tem. Dá pra casar de novo. Aí é gostar de casar, né? Espera bem nas bodas de prato, porque tá muito caro. Né, amor? Dois anos ainda tá cedo pra renovar. É. É. Nas bodas de prato a gente casa de novo. Só falta vinte e três anos. Ó, panchinho de pincel. Valdisa tá perguntando se vai ter panos com barras de legumes. Em breve, né, amor? É, em breve. A primeira coleção que o André fez foi... Foi muito rápido. Ela disse que não conseguiu. Foi rápido. Já fica de olho, porque já, já o André vai trazer reposição. E aí, quando você já fica de olho, com a hora que ele postar, você já... Já pega o seu, senão vai ficar sem de novo. Gente, eu falo sempre pro pessoal. O pessoal vem, pergunta, calcula o frete, ou pede pra mim calcular pra eles. Eu sempre digo, gente, se vocês puderem aproveitar, aproveitar a margem que o frete oferece. O que que significa? Significa que, por um mesmo valor de frete, você leva até um quilo, se for o PAC, né? Você leva até um quilo de tecido, e depois que passa de um quilo, aí muda um pouco esse valor, tá? Então, assim, se organizem pra quando vocês fizeram a compra de panos comigo, né? Ou comprar em outro lugar também. Vocês aproveitarem ao máximo aquele frete, né? É, que a parte A de dois panos já é... Qualquer quantidade já vai ser o mesmo valor até um quilo. Então, você comprar três panos e comprar nove panos, no caso da loja do André, é o mesmo valor de frete. É, e pra quem compra pra produzir, principalmente, né? Você dilui. Então, assim, ao invés de você ter... A sua peça fica mais barata, né? E isso serve pra compra de materiais, no geral. Eu também, eu nunca... Nós compramos tudo pela internet, galera. Nossa cidade não tem nada pra mim, não. E tudo que tem aqui, o custo é muito alto. Então, tudo que a gente vai comprar, a gente primeiro planeja, né, amor? Então, planeja pra pegar em grande quantidade, pra poder diluir o valor do frete. Porque frete, pra nós aqui, gente, tudo que a gente compra aqui, na média, é 100, até 200 reais de frete a gente paga. Então, tem que comprar logo bastante quantidade pra poder diluir esse valor entre a quantidade. Senão fica muito caro. Tô preenchendo aqui, galera, essa peônia com a cor rosa bebê, tá bom? Rosa bebê. Vamos tacar tinta. Essa aqui eu não deixei o meinho, tá? É proposital mesmo. A gente vai escurecer eles, fiquem tranquilos. Eliane, um quilo de tecido, nesse modelo de pano que eu faço, são nove panos, tá? Em torno de nove tons. Ele dá quase um quilo. Ele não vai dar 100%, mas você coloca 10, aí passa. Aí já vai com o valor até dois quilos. Mas até essa quantidade ali vai. Gente, o cheirinho das tintas bebê da Aclex é muito gostoso, né? O rosa bebê, o amarelo bebê, o azul bebê tem um cheirinho maravilhoso. Eu adoro. Vamos voltar lá pro nosso pincelzinho tamanho 6. C522 tamanho 6. E a gente vai pegar aqui, eu vou usar a cor, primeiramente, a cor rosa escuro, tá? Olha aí, a Raquel perguntou se esse tecido limpo e brilha que você tá pintando, se ele é igual ao Santa Margarida. Não, gente, a trama do limpo e brilha premium, ele é superior ao do Santa Margarida. Ele é semelhante à trama do Ibirapuera e do Estilotex. Qual que é a diferença? É que ele não é aquele tecido engumado, então ele tem a trama bem fechadinha, porém ele é um tecido mais molinho, mais maleável. Não tem tanta goma quanto os outros. Ó, vamos fazer a mesma coisa com, só que usando a cor rosa escuro, ó. Vai observando onde as pétalas estão embaixo de outras, pra fazer, marcar a sombra. Cantinho de pincel, tá? Vem aqui do lado de fora, marque e esfuma. Vai fazendo isso em todas as pétalas. Ó, cantinho de pincel. Rosa bebê. A base foi rosa bebê. E agora estou sombreando com a cor rosa escuro. Se não tiver o rosa escuro, pode usar o pink que funciona também, tá? Pouco ativo esfumando. Rosa bebê tem aquele cheirinho de bebê, né? Tem, bem cheirosinho. Ó, marca aqui. Vai pegando tinta bem aos pouquinhos, gente. À medida que for precisando, vai adicionando mais. Margarete, o curso de frutas, ele não é de flores, tá? Frutas, gente, meus cursos são bem separados. O curso de frutas, ele é só frutas. O de legumes, é legumes. Vai ter objetos, elementos que combinem com aquele coisa, tá? Mas de flores, ele é no de flores, o de frutas, ele é o de frutas. Tem até algumas coisas lá de frutas com flores, né? Pouco mesmo, ele é frutas. A Elisângela, a Elisângela apareceu. Apareceu a Margarida, o leio. Fala, Elisângela, tudo bem? Você estava sumida, Elisângela? Terminou a mudança? Ela falou que o bebê só ficou no cheiro. Só no cheiro, Elisângela. Vai continuar no cheiro. Você está vendo aí, ó. Você fez a mudancinha, você já viu que o pé é difícil. Imagina a mudancinha de uma vida com o bebê. Tu tem a hora, Elisângela? Ó, vem cantinho de pincel. Observando onde precisa colocar um pouquinho mais de sombra, dar mais profundidade. Vai colocando, vai esfumando para deixar suave. Tirar as marcações. Maria Isa, manda mensagem para mim no WhatsApp, fazendo favor, que eu consigo calcular mais tranquilamente para você. Agora eu não vou conseguir. Vou deixar nos comentários o WhatsApp e você me chama, tá bom? Lembrando, gente, que tem o WhatsApp do André, que é de venda de pano, e tem o WhatsApp meu para atendimento de alunas, tá? Às vezes as pessoas confundem. Aqui tem uma dobrinha, vamos sombrear aqui, embaixo dessa pétala. sombreia e espuma. Desse jeito. Vamos vir aqui, ó, e tem um pedacinho de pétala bem escondidinha. Marca a sombra e espuma. Desse jeito. E assim a gente vai observando e fazendo. Hoje eu estou vendo muita gente que não apareceu, hein? O pessoal está assistindo, está caladinho. É. O André já conhece os rostinhos seus, que comentam todo dia. Elas estão injuriadas, que a tela está na vertical, as amigas da TV. Pessoal, levanta a mãozinha aí para me ver quem está aí na live. Talvez sombreando. Semana que vem, se Deus quiser, esse YouTube vai estar de boa para a gente fazer a nossa live. Ô, Elisângela, já mudou, que bênção. Dá um alívio, né, quando termina de fazer mudança. Ah, o pessoal está aí, amor. Olha aí, todo mundo com a mãozinha levantada. Eu vou observando e venho marcando. Sobre a mais aqui que está embaixo, ó, da dobrinha. Gente, olha assim, é aquela coisa, esse aqui é aquele verdadeiro confiar no processo. Você olha assim, parece que não vai dar nada, né? Ah, não, isso aí não vai dar nada. Na hora que termina, sai a peônia. Para, analisa. Uma bem sombreia. E aqui temos dobrinhas, embaixo dessa dobrinha, vai colocando sombra. Menina, tem gente aí demais, sejam bem-vindos. Você viu? Agora eu estou vendo aí o povo aparecendo. Está tudo quietinho, né? A maioria fica caladinha aí, só assistindo. Estão comendo quieta aí, né? Escondendo o doce de nós. Já jantaram, gente? Eu jantei antes de vir para lá e para mim não sofreu um tanguá aqui, como dizemos. Olha o pessoal falando que é o frio, né? Não quer nem colocar a mãozinha para cima. Eu entendo, gente. A mãozinha está dentro do cobertor. Na época que eu estava em Santa Catarina no frio, nessa época de inverno, a gente nem fazia live porque não aguentava. Vou dar uma sombreadinha aqui do lado de fora. Vem marca aqui. E vem. esfumando. Ó, apareceu todo mundo aí. Estou gostando de ver vocês, viu? Seguimos. dessa maneira aqui, ó. Limpa o pincel quando preciso e volta esfumando. aqui a gente já está caminhando para a parte do miolinho dessa peônia. Então, a gente vai tender a escurecer mais. Ela vai se fechando, né? Essa é mais escura no centro, né? Ah, não. Jaqueline falou que está comendo pudim, irmão. Jaqueline... Você judiou, viu, Jaqueline? Eu amo, amo pudim. Os dias eu fiz um aqui, ficou bom, hein? O dia que minha família veio aqui, a família do André. Seu pai que vive controlando o colesterol, foi para dentro do pudim. Não, meu pai não. Minha mãe, minha mãe controla. Até agora, minha mãe fala, nem pai. Se você quiser, ó, marca a sombra. Aqui em casa, eu evito fazer. Faço mais, assim, algum final de semana. Porque realmente eu gosto. Se eu fizer pudim, eu vou comer. Bastante. Porque eu amo. Não dá para comer pouco. Come muito. Limpando o pincel. Vai lá, Givanilda. Reza por nós. Marca. Está vendo que tem essas ondinhas das dobrinhas? É importante a gente respeitar esses formatinhos dela, tá? Aqui tem a marquinha. Olha aí, a Márcia Andrade diz que assiste depois que ela vai pintar. Às vezes é melhor, porque você consegue entender mais. Aqui é a parte do meio, galera. Então, vamos fazer aquele preenchimento com a cor mais escura, tá? No caso aqui, com rosa escura. E quando você está só assistindo, para quem está começando, você consegue focar. Caso tenha uma dúvida que ao vivo você vai tirando essa dúvida. E aí, depois, você vai colocar em prática, né? Onde tem sobreposição você puxa a tinta de sombra esfumando. E como essa live não sai daqui, ela fica salva para vocês. Então, vocês podem assistir depois quantas vezes quiserem. Mais um pedacinho bem escondidinho, então a gente vai dar aquela sombreadinha, tá? Olha, a Marina disse que está assistindo e o marido dela já está roncando do lado dela. Faz que nem eu dar a cutucar, dona. Não, deixa ele quietinho que não vai xingar o selo e não dá para desligar. Deixa ele drumindo. Ó, essa é a primeira parte. Ó, bolo de milho. Ó, vocês já começaram a falar em comida. Vamos mudar de assunto. Eu vou tomar minha água aqui enquanto eu pego a próxima cor. Hoje eu estou querendo comer churros. Não vai, não vai. Ninguém vai sair dessa casa hoje. Proibido comer porcaria hoje. Nem vai vir até nem vai vir até mim também. Não vai, hoje não tem churros. Hoje a gente está de folga. Ó, pessoal, essa parte central aqui a gente vai escurecer ela mais, tá? Que eu falei essa parte que é como se fosse a parte que ela está mais fechadinha. Então, a gente vai pegar o púrpura, limpei só o pincel e aqui sobre o rosa escuro eu vou reforçar com a cor púrpura. Tá? É cantinho de pincel mesmo. Vai limpando esse pincel, vai tirando o excesso de tinta e vem reforçando essa sombra. Pouquinha tinta e esfuma. Dessa maneira. Ah, do nada, André, não tem outra coisa. O cantinho de pincel com o púrpura vem dando até escurecer e eu sempre limpo o pincel para poder esfumar. A Márcia falou que hoje é dia de comer fruta para fazer a limpeza do final de semana. Exatamente. Esse final de semana a gente ficou de boa lá na roça só com a moça com a caipira. Verdade. Foi bom demais. Essa vez minha mãe estava mais light. Franguinho com pirão foi muito bom. Ah, ela estava bom. Pirão foi de carne, André. E na casa da minha avó minha avó fez mais frango caipira, né amor? Ganhamos frango caipira. Estou virando um caipira. Que? Graças a Deus. bem aqui embaixo reforçando ainda tem um passarinho galera cantinho de pincel e vem esfumando ó Essa daqui também vai entrar na lista dessa parte mais escura vai colocando tinta aos poucos e sombriando bem Olha só tá aparecendo a coisa gostosa nesses comentários essa partezinha aqui que vai ficar mais escura tá eu vou dar mais uma reforçada aqui vou pegar o pituar com o branco aquele pituazinho que a gente usou primeiro 558 tamanho 000 Maria Elizabeth Indy sua mãe e teu pai assistem tuas lives não assiste gente lá na onde minha mãe mora não existe sinal nem de telefone nem de internet quando eu falo que ele é um paraíso e que a gente vai pra lá realmente pra descansar é real lá na fica 60 quilômetros daqui mas ela não pega internet o sinal lá eles tem celular telefone com a antena fixa não tem ainda autonomia de ter o celular não se tivesse com certeza estariam assistindo aí comentando mas eu sei esconderia que minha mãe é falante olha a Marcia perguntando de onde que eu sou eu sou daqui da mesma região só que eu sou do outro lado do rio né ela vai entender bem é complicado mas não é muito longe não daqui não ó vem com um pouquinho do branco igual fizemos na outra iluminando essa área mais clara a cidade de André fica contrária à cidade minha né mas da cidade da cidade referência que é sentido oposto mas praticamente a mesma distância da minha casa né só que eu não sabia que existia essa cidade vocês acreditam eu só soube dessa cidade por causa depois que eu conheci o André ao acaso como essa cidade aqui é uma cidade universitária aí todo mundo vem pra cá pra estudar né amor todos os lugares isso inclusive de outros estados Elisange disse que é peixe que é do outro lado do rio é Elisange tava fazendo era falta é peixe que é do outro lado do rio isso aí a Carla Rocha falou que a peônia ela descobriu que tem propriedades medicinais eu vi aqui numa pesquisa rápida que dá pra fazer chá com a peônia olha aí tá saindo coisa até porque todo mundo vai querer plantar peônia ó pincelzinho C543 tamanho 8 cantinho de pincel vem aqui ó gente vocês viram a foto que eu postei com as cachorrinhas tem pessoas aí que conhecem as nossas cachorrinhas sereia pra quem me segue no instagram viu a sereia Jolie oi gente nossos únicos filhos a gente derrubou nossas crianças as nossas crianças e elas nem adianta gente quando eu fui embora né trabalhar ficaram com a minha mãe a sereia a gente trouxe depois porque ela tava ela tava insuportável lá não podia sair e dentro de casa pinte dentro de casa é meio complicado e aí agora que elas conheceram a liberdade da roça elas não têm a graça de ficar dentro de casa trancada né amor nossa elas são elas viraram bicho do mato né as duas cachorras meu pai vai pra roça vai fazer alguma coisa aí lá nos matos lá vai fazer a coisa as cachorras acompanham vai fazer caminhadas as cachorras vão caminhar também as cachorras ficam ansiosas pra fazer caminhada todo dia de manhã né isso aí é bom estar cuidando da saúde vai ser o pai sua irmã que ele leva sua irmã pra fazer caminhada e as cachorras vão junto só na Jolie a Jolie é aquela bem gordinha que tá no colo do André ela tem preguiça de fazer caminhada agora a sereia ama fazer caminhada pra ir correr atrás dos bichos no mato ó vem iluminando cantinho de pincel pra ir marcando as dobrinhas ó bem pouquinha tinta gente que não é pra ficar aquele relevo não ele coloca a tinta na bordinha e vem esfumando pra ficar iluminado porém suado tá nós moramos atualmente pra quem tá perguntando em Januária Tremo Norte de Minas eu conheci a Angélica gente tinha uma pessoa que perguntou conheci a Angélica numa festa de casamento eu era padrinho eu era padrinho do noivo né e a Angélica era convidada da noiva isso ela não queria muito não tava meio com raiva aquele dia mas tava expressada que eu não queria ir pra festa e minha mãe não queria ir sozinha ela me arrastou época de faculdade a gente já tava mega cansada chega André com cara de metida besta deu um toco nele passam-se anos quantos anos depois? 5 anos né? a gente se casou 5 anos 2016 pra 21 a próxima pra hoje são 7 devagarzinho vem e luna sei que você tá ansiosa pra pintar o passarinho hein? com cuidado paciência vai formando essas pétalinhas essas pétalinhas minúsculas 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 hoje tá bem doendo porque hoje eu pintei bastante bastante olha aqui olha aqui um botão para depois ir para o pássaro. Tem um botão aqui. Lembrando, pessoal, que essa aula é aula de segundo, então essa aula fica disponível para vocês, tá? Não vai sair do canal. Presentinhos seus, galera. Eu sei que muita gente aí nunca pintou passarinho, né? Vai ser a primeira vez. Isso aí. Porrindo, Odio, quando viu o passarinho. Vamos fazer aqui esse que é um botãozinho, galera. Então a gente vai pintar ele primeiro, tá? Essa flor é bem detalhadinha, Carla, porque ela tem muita pétala, né? Então acaba que você tem que se atentar. Ela é bem cheia de pétala. Como a real, né? Como a original. Galerinha, esse botãozinho vai ser bem mais escurinho, tá? Vamos pegar aqui o... O rosa escuro. Cuidado que essas duas partezinhas aqui, ó, são as sépolas, tá? As outras a gente pode preencher com a cor rosa escuro ou pink, tá bom? O pincel que eu tô usando é o C523, tamanho 12. Olha só. Semana... Essa semana... Essa semana começam os festejos da padroeira aqui da cidade. Hum, vai começar as quermesses. Festa da padroeira tem quermesse. Eu amo as comidinhas de quermesse, gente. Ó, só podem comer, lá vai. Ó, deixa a sépala. E vem preenchendo. Com a cor rosa escuro. Agora eu pego um pincel menor. Vou pegar aqui o... Tamanho 8, C523. Vou pegar aqui o púrpura. Cantinho de pincel, bem cantinho, com um pouquinho do púrpura, começa marcando a sombra nessas petrinhas que estão bem escondidinhas, ó. Lá atrás. Já desce aqui sombreando, ó. Um pouquinho a tinta e esfumando bem. A André tá comendo, gente. Como sempre. Ele acha que não dá pra você sentir... Ouvir a mastigada aí pelo microfone. Não ouve nada. Mas eu entrego você. Ó, faz a sombra. Aqui do lado também, ó. Embaixo da sépala. Desse jeito. A gente deixa secar pra poder retocar e escurecer mais a sombra. Falar alguma coisa, amor? Falar pra Roseli Menezes, que o WhatsApp eu tô deixando nos comentários novamente pra você, Roseli. Tá? Fica de olho aí que eu vou mandar. Ô, Laurine, do passarinho voou. Acontece. Fugiu. Ó, eu pego o rosa bebê, pincelzinho pituar tamanho zero. Tiro o excesso de tinta e venho aqui no centro, ó. Pra dar uma iluminada. Tá? Aqui. Lembrando, gente, que o nome desse passarinho é Juquinha, tá? Ah, já deram. Todo passarinho que eu pinto, eles colocam o nome Juquinha. Quem foi que apelidou dessa vez? Não, da outra vez já era Juquinha. Ah, mas agora todo passarinho, não. Tem que dar outro nome. Vão pensando aí no nome do passarinho, gente. E agora? Que nome que a gente vai colocar pra ele? Juquinha é o outro. Juquinha já foi outro, eu sei, né? Não. Protesto. Ó, fizemos aí o botão. Então, agora vamos para essa sécula. Vou usar o mesmo pincel tamanho 8. Pega aqui o erva doce, aqui na pontinha. Tô com medo. E aqui embaixo eu uso o verde grama, tá? Erva doce e verde grama. Fala. Os nomes estão saindo aqui. Misericórdia. Gente, é com vocês. Vocês vão falar qual que é o nome do passarinho. Misericórdia. Até medo que esse povo hoje tá... Ah, fez cuidado aqui com esses nomes, viu? Ó, erva doce. Fetinho de pincel. Verde grama. Tá? Vou dar uma lavadinha no pincel. Tico, tico. Ô, meu Deus, Reni. Eu conheço o Juquinho mesmo. Meu avô fala no Juquinha por aqui também, Reni. Ó, vem com o verde pântano aqui do lado, mais embaixo da cepla. Dando... Uma escurecidinha. Qual será o nome do passarinho? A Sônia falou que tem cara de tonho. Tonho? Será? Não. Acho que não. Pitico. Pititico. Todo mundo falando pititico aqui. Então, pronto. Vamos pintar o pititico, tá? E vamos postar o pititico lá no Instagram depois. Quem participava lá vai saber o que que se trata. Pititico. Batizamos. Pititico. Tá batizado. Um pouquinho do branco oficialzinho pintuar aqui, ó. Aquela... Nominadinha. Vamos pintar o pititico. Vamos pintar o pititico. Esse pititico... Tá todo mundo ansioso pra querem pintar ele. Pega aí o azul caribe. Árvore maria. Deixa eu até um jeito na minha perna aqui, gente, que eu tô. Posição aqui. Puxar. Pegando bem. Agora acho que tá. Calma aí. Pronto. Ó, a câmera ficou boa. Colocou bem em cima do desenho. Então, vocês estão vendo, bem privilegiado. Acho que eu consigo puxar um pouquinho pra cá. E vamos que vamos. Eu gosto de usar nesse passarinho um pincelzinho chato bem... bem fininho. Tipo esse da linha C543 da Castelo. Vou usar o tamanho 8 que foi, amor. Tamanho 8. Pode usar o Condor 421 também, tá? Caso você não tenha esse. Como ela é bem fininha, ele vai ajudar pra gente depois. Principalmente no momento de sombrear e de desenhar mais ou menos umas penhas. Cuidadinho. Essa partezinha aqui de cima, ó. Tá bem separadinho. Nós vamos preencher com azul caribe. Deixa o olhinho dele aí quieto. que depois a gente vai vir. Olha, a Carminha colocou. É muito lindo. Será que canta? Canta e encanta, Carminha. Ele até conversa. É. O meu conversa. Não sei os seus aí. Não tem que treinar, né, gente? Que eu ensinei o meu e vocês ensinam os seus aí, tá? Assim, eu não vou ensinar a pintar. Eu não vou ensinar vocês também. Como é que chama a vida? Domar eles e ensinar. Como é que chama aquilo? Domesticar. Não, vida. Treinar. Adestrar. É, adestrar é com vocês, tá? O meu aqui, ele até conversa. Aí os seus aí. Vocês veem o que vocês vão ensinar pra aí. Eu já preencho essa parte aí. E preencho também a asinha. Tá vendo esse pincel fininho? É bom que a gente trabalha nesses espaços das peninhas com ele de lado. Aí facilita bastante aqui o nosso trabalho. Olha só. Respeitando o limite, tá? Cada cor tem o seu espaço. Parece um pardal. É, a andorinha, ela é acinzentada. As andorinhas voltaram. Para tudo. E eu também voltei. E bagaceira. E bagaceira. Ó, também azucaribe. E aí, eu até nem... Acho que eu não marquei no risco, ó. Mas é até essa altura aqui, ó. Tá? E vem com o pincelzinho de ladinho assim, ó. Pra entrar o outro ponto. Tá bom? Não vai subir, não. Aqui vai ser branco. Gente, não é nada. Ele é o piquitico. É o piquitico, né, vida? Que nós batizamos ele? É. Ó, entra com o branco. Ainda tá com a sujeirinha do azul, então vem com o branco pra ficar... Pra preencher essa outra parte. Agora, eu vou lavar. Já fiz a emendinha dos tons. Lavo o pincel. Seco bem. Pra gente terminar o preenchimento aqui com o branco. Preenchendo bem, tá, galera? É o piquitico. Piquitico. É a nova espécie. Estamos aqui criando. Olha só. Aqui embaixo, ó. Já pode vir também com o pincelzinho de ladinho. Já pra ficar aquele aspecto da plumagem, né? Tá? Não vou fazer uns pontones, não, gente. Pelo amor de Deus. Só delicadeza. Só pra não ficar reta. Uma coisa reta, você pode vir. Já puxando assim pra dar aquele aspecto da suplementa. Os peninhas bem fininhos. E aqui, ó. Já vai ter essa parte que vai ter emenda de tom? Onde tem um risco? A gente pode vir. A gente tinta o pincelzinho de ladinho. Já puxando, ó. Assim pra entrar no novo tom. Aqui vai ser o amarelo ouro. E o amarelo ouro. Ainda tô com a sujeirinha de branco, ó. Eu venho com o amarelo ouro. Pincelzinho de ladinho, ó. A gente faz essa integração de tons. A gente de pincel com o amarelo ouro, ele é bem forte, né? Então... Vai pegando bem aos pouquinhos. Tá, ir preenchendo. Vou lavar o pincel agora. Que pincel é isso? Pincel Castelo C543, tamanho 8. E agora, só com o amarelo ouro, já vem preenchendo mesmo. O recinto. Tá, tá. Hoje, literalmente, vocês estão aqui na mesa conosco da nossa casa. É. Botou um café. Vou lavar o pincel. Agora, a gente vai começar a dar profundidade, né? Vai começar a criar vida aqui esse passareno. Mesmo pincel C543, tamanho 8. Cantinho de pincel com o azul petróleo, ó. Vem aqui perto do bico com o cantinho de pincel. Colocando a sombrinha, ó. E vem puxando. Sempre puxando, ó. Cantinho pra fazer aquelas marquinhas. Pra dar o aspecto de peninha. Aqui, ó. Nós vamos vir. Coloca uma sombrinha aqui e puxa, ó. Fazendo essa marquinha, tá? Desse jeito. E com a sujeirinha, ó. Com a sujeirinha, você coloca um pouquinho de sombra aqui. Dá essa leve puxadinha, ó. Tá? Limpa o pincel pra tirar o excesso de tinta. Vai vir aqui, ó. Marcando também, ó. Bem cuidadinho. Marca a sombra. E puxa, marcando essas... Fazendo essas marquinhas. Depois a gente cria aquele aspecto de... Das peninhas. E aqui também, ó. Marca a sombrinha das peninhas. Tá? Gente, é bem pouquinha tinta, tá? Sem... Exagir. Aqui na cauda dele. Marca a sombrinha, ó. Coloca a sombra aqui também, ó. Onde vai ter... A emenda, essa parte de baixo aqui. Sombrinha mais e puxa. Fazendo as nervurinhas, tá? Vou dar uma lavadinha no pincel. E vamos pegar a cor cinza. Com o cinza, ó. Embaixo da marcação aqui. Vem dando pinceladinha. Vem dando pinceladinha. Dá um pouquinho do cinza, ó. Gente, aqui a gente trabalha muito com a mão bem leve, ó. Tá? Pincel só mesmo triscando aqui no tecido pra dar esse efeito. Vem embaixo da asa aqui. Vai colocando o cinza. E sempre puxando assim com o pincelzinho de ladinho pra criar o efeito aqui das peninhas, as peninhas fininhas, tá? É super importante. Sempre que tiver sujo, vai lavando o pincel e secando. Lavei o pincel novamente. Já enfiei o dedo aqui dentro do pó de tinta. Não pode faltar. Não pode faltar eu enfiar o dedo na tampinha de tinta, né? Fica com as unhas feitas. As unhas já estão prontas agora. E vamos pegar a cor cerâmica. Pega o cerâmico. Cerâmico é uma cor muito forte. Pra gente tomar bastante cuidado com ela também. Então vem aqui ao cantinho de pincel com cerâmica. Umas pinceladinhas aqui do lado de cima, ó. Dando essa esticadinha assim. É só uma sujeirinha, galera. Apertindo o bico também. E vem aqui embaixo, ó. Obedecendo aqui o formato do desenho, tá? O pessoal perguntando se vai uma pipoquinha. Opa, estão comendo. Ficou só pesa com medo. Pega um pouquinho do branco. Maria da Graça, você precisa de ajuda? Manda mensagem no WhatsApp. Eu vou deixar o link pra você. Você clica e já manda a sua mensagem, tá? Ó, sujeirinha do branco. Já vem fazendo essas marcações aqui. Já vai dando aquele aspecto das peninhas, ó. Bem pouquinho a tinta. Pegou muita tinta, depois que acabar a tinta do pincel, você volta espalhando. Pra ver aqui o meu pincel, eu vou pegar a tinta assim, mais de um ladinho, ó. Cantinho de pincel. E vem com o meu bem de leve, galera. Puxando aí os penujinhos dele, tá? Mesmo jeito aqui, ó. Bem isca de tinta. E agora as asinhas, ó. É um pouquinho a tinta mesmo, né? É bem pouquinho, porque senão... Pesa a mão aqui já... Não vai ter esse efeito delicado, tá? Natalina, você não tá com sabendo, tá? Mas a engrenagemzinha tá aí, normal. Tá bom? Então, observa aí direitinho que você vai achar ela. Ó, vem aqui marcando, iluminando as peninhas da cauda. Aos pouquinhos, tá? Esse pincel... Pincel C543, tamanho 8, da Castelo. Bem fininho, tem poucas perdas. Ó, vem aqui também, ó. Marcando. Tinta só de um ladinho. Pegar muita tinta. Tira o excesso no pratinho. Isso a Globo não mostra, a Criza colocou aqui. Eu também. Ó o louco meu! E vem aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo, né, Criza? Sem esconder o pulo do gato, ó. Vai brincando com o pincel, gente. Sem pesar a mão. Olha aí as peninhas surgindo. Aí a gente deixa mais detalhes pra depois, pros retófos, tá? Lavei bem o pincel. Já vou pegar aqui a cor rústico. Com a tinta de um lado, o pincel. Mesmo pincel, C543, da Castelo. Tamanho 8. Vamos fazer aqui as pernas secas. Neide, o ateliê... O sorteio de quem comprou o curso já foi. Já foi feito, né? O sorteio de quem comprou o curso foi feito, né, mesmo? Na próxima, na outra semana, gente. E a sorteada já tá quase recebendo o prêmio. Ó, peguei o pincelzinho tamanho 6. C522 pra fazer o pezinho aqui, ó. Peguei muita tinta. Limpo o pincel, pego um pouquinho do branco. E dou aquela iluminada. Volto com o pincel C543. Neuza, comprei o curso de legumes. Seja muito bem-vindo. Se tiver dúvida, ainda tá mudando meu WhatsApp nos comentários. Só me chamar no WhatsApp, tá? Pega pra mim a cor preta, né, limpo? Já aproveito que eu tô aqui perto do pássaro, gente. Vou pegar o... Mesmo pincelzinho que a gente tá usando. Aqui mesmo. C543, tamanho 8. E já vou fazer aqui o galhinho com o rústico, tá? Aproveitar que a gente já tá aqui nessa região. Pego aqui o rústico. E já preencho aqui, ó. O galhinho. Com o pincelzinho de lado, ó. Bastante. Cuidadinho. Vem fazendo o galhinho com a cor rústico. O galhinho não é pra ser uma coisa reta, não. Você pode ir fazendo ele mais curtinho, pra dar realmente um ar de naturalidade, né? Desse jeito. Desse jeito. Vai dar até a misturadinha aqui, ó. Com o pezinho do bichinho. Eu até passo por cima, que eu sou atrapalhada, ó. Eu passo. Depois eu só ilumino o pezinho pra aparecer. Pode fazer primeiro também, se quiser. Continua aqui o galhinho. Limpo o pincel. Vamos pegar a cor preta. Tá? Não terminou o passarinho, tá, gente? Falta ainda os detalhes. Vem com o preto aqui, ó. Do lado de baixo, dando uma sombreada. Olha aí, a ideia da Denise. Ela falou assim, que numa almofada deve ficar muito bonito esse projeto. Com certeza, Denise. Denise, solta a criatividade, que se arrasa. Ó, cantinho de pincel com preto. Lava o pincel. Vamos pegar aqui, cantinho de pincel com o branco. E você vem do lado contrário à sombra. Dando as batidinhas, ó. Quando eu vejo que meu pincel já acabou mais a tinta, eu volto aqui onde eu comecei. Dando mais batidinhas pra espalhar, tá? Cantinho de pincel. Ó. Bem batidinhas pra ficar bem assim, rústico, tá? Que legal o efeito, né? Surge o galho do nada. E aqui volto dando iluminado no pezinho do bichinho, ó. Tá aí camuflado. Aí, agora que chegou o nosso... A cor preta, nós vamos fazer o olhinho e o bico, tá? Pincelzinho C522. Esse é o tamanho zero. Preenche o olhinho aqui todo com o preto, ó. E o biquinho também. Desse jeito. Pega aqui o branco no cantinho do pincel. Limpei o pincel. Só pra dar uma leve iluminadinha aqui, ó. Dividi no meio e dá uma iluminada. Aí a gente vai pegar o pincel. Deixa eu aproximar bem pra vocês verem. Pegar o pincel filete. Eu vou usar o C600. Tamanho 000, bem fininho. Com o branco. Vai vir aqui no bico, dividir aqui no meio, ó. Bem de leve. Com o branco. Faz a marquinha aqui também, ó. E vem no olho, ó. Pinga a gotinha. Puxa. E vem e volta. E contorna que vai dar aquele brilhinho do olho. Fica bem parecido o passarinho. Olha a diferença. Uma coisinha de nada que faz toda a diferença. No resultado final, tá? O que eu vou fazer aqui agora, galera? Eu vou... A gente vai pros retoques, tá? E é super importante pra dar vida esse projeto. Eu não vou retocar tudo porque... Tá um pouquinho tarde. Minhas costas estão bem doloridas. Mas eu vou mostrar pra vocês... Como fazer? Vou fazer um pouquinho de cada coisa. Pra que vocês repitam o processo aí. E aí, gente? O que vocês acharam do pititico? Vocês gostaram? O pititico saiu, ó. Deixa eu ver aqui a imagem. Vou voltar aqui pro nosso início. Que a gente possa partir pros retoques, tá? Os galhos... Esses galhos aqui, vocês vão fazer do mesmo jeito que eu fiz os de lá, tá? É só repetir o processo. Só que aqui tem os retoques que eu preciso mostrar pra vocês. Senão... Não se perdem. Tá? Primeiro, vai pras folhas. Verde pântano e erva doce. Vou fazer duas aqui pra vocês. São bastante detalhezinhos. E que fazem a diferença. Toma uma aguinha aqui que minha garganta tá... Aquele jeito. Pincel C523... Tamanho 10. Reforça a sombra do mesmo jeito que fizemos a primeira vez. Dentro e para fora. De fora para dentro. Desse jeito aqui. Tá? Lava o pincel. Pode reforçar a sombra de todos primeiro, tá? Lava o pincel. Pincel seca e vem com verde. Com erva doce, tá? Ou verde soft. Agora o brilhinho da folha vai aparecer. Só ir retocando. Agora vai ganhando vida, né? Depois que a gente seca, que a gente vem fazendo os retoques, a pintura ganha vida. Vou pegar o pincelzinho chato que estávamos usando, C543, tamanho 8. Tinta de um lado, faço a nossa dobrinha que amamos. A nervurinha central. Pronto, temos uma folhinha. Dona Fátima está assistindo. Caiu chuva aí, dona Fátima? Olha só. Pega um pincelzinho bem pequenininho. Pode ser o C543, tamanho 0. Com verde pântano, se quiser fazer gotinha. Meia lua para baixo, com verde pântano. Meia lua para dentro. Pega um cantinho de pincel com branco, ilumina. Faz o brilhinho. Temos a gotinha. Vamos para os outros detalhes, que são muitos detalhes. Ó, aqui na... Eu já vou fazer essa daqui, porque ela está bem escondidinha. Então, eu já faço ela para depois fazer as outras. Esse botão aqui dá... Como é que é o nome, vida? Peônia. Volto com o pincel C523, tamanho 08, com púrpura. Agora, depois de seco, a gente retoca. Olha a diferença que vai dar. Pouca tinta e esfuma bem. Não tem segredo, é só refazer o processo. Dessa maneira. Feito isso, eu vou pegar o vinho. Cantinho de pincel com o vinho. Sobre o púrpura. Então, um pouquinho a tinta, tá? Porque o vinho, vocês sabem que ele já é um tom mais forte. E... Marque e esfuma bem. Desse jeito. Eita, Fátima. Só começou a chuva, né? Ó, vou pegar o pincelzinho e pituar tamanho 0. Novamente, C558. Com o rosa bebê, a gente vem, ó. Realçando o brilho agora depois de seco. Não aperta o pincel, tá? Mão super de leve. Olha aí. Mesmo jeito, vocês podem reforçar a sombra e a luz aqui, ó. Da sépia com o verde pântano. E iluminar com o branco, tá? Aí nós vamos para as peônias. As peônias também têm os retoques delas, tá? São super importantes. Começa aqui pelo sépia. O sépia a gente vai retocar, gente, só... Vou pegar o pincelzinho tamanho 6. C522. Só vou retocar com o sépia essa parte do meio, tá? A sombra dela não retoca, senão fica muito pesado. Aí eu pego um pouquinho, no cantinho do pincel, um pouquinho do verde grama. E dou umas batidinhas aqui, ó. Tá? Bem de leve. O que nós vamos retocar aqui vai ser o brilho. Eu pego o pincelzinho pituá zero seco com o branco. E venho realçando o brilho. Tiro o excesso no pratinho. E realça aqui o brilho. Vem iluminando. Bem um pouquinho a tinta. Por vez. Dessa maneira. Olha que linda que ela vai ficando, né? E vou pegar aqui. Vou pegar o próprio pincel C523 tamanho 10. Deixa eu ver se tá pra fazer com ele. Tá. E vem realçando aqui, ó. Igual fizemos a primeira vez, tá? Vamos fazer isso, gente? Mete em todas as pétalinhas. Realçar aqui, ó. Essa partezinha mais clara. Tá? Pétalinhas em todas as pétalinhas. Agora essa daqui. Essa aqui tem um tchan especial. Por quê? A parte de fora eu não retoco porque ela é mais clarinha. A parte aqui de dentro que nós já deixamos ela claramente mais escura. Nós temos que retocar um pouquinho a sombra. Pra deixar ela bem mais... Mais escura essa parte interna, tá? Então, vem com púrpura. Pincelzinho C522 tamanho C. E vem, ó. Depois de seco. Espera secar completamente. Você vem retocando. E esfuma. E o nome Petitico pegou mesmo, viu? Meu Petitico. É, já tá todo mundo chamando ele de Petitico. Quero ver todo mundo pintando o Petitico, tá? Pessoal, lembrando que essa aula não vai sair do canal, tá? Vai ficar disponível pra vocês. Podem pintar no tempo de vocês. Vem colocando pouca tinta por vez. E esfumando. Desse jeito. Repetitico. Repetitico. Feito isso, a gente pega um pouquinho do vinho. E vem nessa parte mais escura sobre o púrpura. Reforçando. E é só onde você colocou o púrpura. Você reforça um pouquinho. Com o vinho. Dando prioridade aos cantinhos. Essas partes aqui que realmente... Tem mais profundidade. Deposita e dá aquela leve esfumada, tá? E aí a gente vai vir com o branco. Olha aí, Evanir. Ele colocou aqui. Difícil é ter essa leveza nas mãos. Devagarzinho, você vai pegando a mãe, Evanir. Treinando. Ó, vem com o branco. Reiluminando a parte mais clara, tá? Se precisar, pega um pincelzinho chato. Um pouquinho a tinta por vez. E venha esfumando bem. Vocês choram, choram na live. Depois, a cada desenho bonito, vocês fazem? Estou ouvindo aí as pinturas. Não é, menina? O pessoal vai e faz. Fica aquela coisa mais linda, né? É isso aí. Vocês sabem fazer. Confio em vocês. Fico acreditando na capacidade de vocês. Vocês conseguem, tá? Pessoal falando que eu estou calado. Gente, eu sou tímido. Está dormindo, gente. André. Se não, eu converso demais aí. A Angélica nem pinta. Ó, vem aqui nas bordinhas. E aí tem um leve segredinho. Eu não escondo o pulo do gato de vocês. Que dá um tom mais bonito ainda, tá? Então, vocês podem pegar um cantinho de pincel qualquer, um pincel chato, e uma sujeirinha do cinza, tá? Uma sujeirinha do cinza. E vem, ó. Nos cantinhos. Pega aqui os cantinhos com um pouquinho do cinza. Pode esperar secar tudo, tá? Espera secar tudo. Você vem assim nos cantinhos com um pouquinho do cinza. Vou pegar até um pincelzinho menor. Vou pegar o tamanho 8. 1523 tamanho 8. E depois de tudo seco, você vem com um pouquinho do cinza. Nesses cantinhos da sombra, ó. Dá dois esfumadinhos. Aqui o cinza vai dar um nuance bem bacana. Dá um efeito bem legal. Mas tem que ter um pouquinho de tinta, tá? E esfuma. Podem olhar na foto do guia de cor, que dá pra vocês vão conseguir identificar esse cinza. Pode tirar o excesso no pratinho. E vem só com a sujeirinha. É, tá falando aí a Denise, que é aluna sua, né? Já tem bastante tempo, né, Denise? Denise. Ela falou que o segredo é treino e persistência, né? Exatamente. Falou aqui que já pinta as hortências, que precisa de ver. Ih, tanto não, Grak. E o pessoal começa, ai meu Deus, eu não sei pintar hortência. Treina, treina, confia no processo. Vai, vai, vai. Daqui a pouco tá aí, ó. Pinta de olho fechado. Igual aqui, ó. As peonhas. Pode ser dificuldade. Pode ser que essa primeira que vocês pintarem... Não vai sair do jeito que vocês querem. Mas, de acordo com vocês forem fazendo, vocês vão praticando. E a prática, ela de fato, ela leva à perfeição, tá? Então, gente, não é pra carregar de cinza, não, tá? É uma sujeirinha. E que faz uma diferença enorme, né? Que dá uma apagada na... Não fica aquela coisa gritante. Ficam umas cores bem bonitas. Tá? Nessas áreas mais claras. Olha que linda que fica. Angélica, se eu quiser fazer uma... Uma gotinha aí, que cor que eu utilizo? Vamos lá. Nessa partezinha de dentro, eu uso a sombra. O púrpura na gotinha, ó. Pode usar o púrpura. E o branco de novo, tá? O pincelzinho que eu tô usando é o mesmo, ó. C-543. Zero. É igual gotinha. Tem o treino aqui no canal gratuito. Faz o treino que você vai fazer isso aqui de olho fechado. Nessa outra peônia, que cor que eu uso? O sépia. Pra fazer a sombra, ó. Ilumina com o branco. Eu sou obrigada a fazer gotinha? Jamais. É gosto. Tá? E aí, galera? Eu ainda fiz as folhinhas de fundo. Vou mostrar aqui, porque eu não vou esconder púrpura de gato ninguém, né? Pega ali pra mim, viu? O diluente e o aquarelo silco. Esses vidrinhos diferentes. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que eu fiz as folhinhas de fundo. O outro também. Ó, coloca aqui no pratinho duas gotinhas ou menos de diluente. Depende da quantidade que você vai fazer. Um pouquinho mais de aquarela silco. Pega o pincelzinho. Vou pegar aqui o C-543, o tamanho vai ser o 12. Vou diluir aqui um pouquinho do verde grama. Um pouquinho do verde pântano. E aí, pega aqui, ó, e vai diluir nessa mistura de aquarela silco e com o diluente. Tira o excesso do pincel. E você vem fazendo assim, ó. Pra um lado, para o outro e no meio. Sem apertar o pincel, tá, galera? Onde vocês quiserem colocar. Ó, pinceladinha pra um lado, para o outro e no meio. Não aperta esse pincel, pelo amor de Jesus Cristo. É a folhinha em segundo plano essa daí, né? É, aquelas folhinhas que... Quando a gente vai montar o vaso, a gente coloca elas pra complementar. Pronto. Pega o pincelzinho menor, o tamanho 8. Vem com o sépia de um ladinho do pincel. Bem pouquinho de tinta. E faz os galinhos, ó. E aí, vocês vão, claro, vai ficar mais bonito quando vocês retocarem tudo, tá? Retoca as folhinhas tudo, faça os galinhos todos. Aí vai dar mais diferencial, tá? A parte do... Do passarinho, quando secar completamente, vocês podem estar retocando mais os pontinhos de branco que vai precisar, tá? Se você ver que precisa retocar outros detalhes, vocês podem estar retocando também, tá? E aí, galera, ficou assim o nosso trabalho de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Da nossa aula de segundo. Só vocês repetirem o processo que eu mostrei, tá? Retoca as folhinhas todas, faz o galinho do mesmo jeito que fizemos aqui. E eu quero ver vocês pintando muito, tá? Muito obrigada pela companhia de vocês. Esperamos que na próxima semana o YouTube já esteja de paz e amor resolvido. Isso aí, com certeza vai estar. E lembrando que... Quem quiser comprar os paninhos assim, ó, com barrados, lindíssimos. Todos cheios de piticos. Cheio de piticos pra combinar aqui com o pitico de hoje. Só ir no site do André, o link tá aí nos comentários. Vou deixar também na descrição do vídeo. Olha que lindo esse pitico, gente. Cheio de pitico lá no site do André. Só ir lá que vocês conseguem comprar esses paninhos prontinhos pra vocês pintarem como esse daqui, tá? Um beijo, fiquem com Deus. E eu vou lá, nós vamos postar a foto lá no Instagram, né amor? Da nossa aula de hoje. Isso aí, vocês vão lá comentar e deixar o seu joinha pro pitico. E comentar o que vocês acharam da live de hoje. Não se esqueçam de curtir a aula antes de vocês saírem. Beijo e até a próxima semana. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau.